No menu da mara de hoje eu vou fazer a continuação do descarte do lixo Só que eu estou com material de isopor, aqui nós temos tigelinha de isopor, prato de isopor e bandejinha de isopor Nós temos pincel e tinta amarela, que é de tinta amarela de tecido Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, mas eu vou usar amarelo quase que o aniversário da minha mãe é de girassol Então vamos começar Gente, então vamos lá Agora eu vou pegar o pincel e a tinta aqui E eu vou pintar tudo isso, meu deva demorar o tempo Gente, depois eu volto com tudo pintado, porque vai demorar muito, muito e muito Então, né, vou esperar um tempinho Gente, eu já pintei tudo, esperei secar E olha como ficou tudo amarelinho E não vou precisar pintar isso, porque vai ficar assim Cheio de docinhos aqui E aqui vai ficar alguns palitinhos com as flores em cima Vai ficar muito lindo Aguardem lá, hein Gente, olha como ficou as bandejas, que linda Lembram do vídeo passado, que eu pintei as bandejas? Então Beijos, tchau, tchau Gente, deixe seu like